Atropelamento deixa duas vítimas com ferimentos leves. Uma senhora saiu de trás de um caminhão e não percebeu a aproximação da moto. Só que antes eu tenho um recadinho pra você, veja só. Marmitex da Ivonete, aceitamos encomendas de qualquer quantidade de salgados. Gás e água bandeirantes, suportes e galões a preços especiais. Marmitex da Ivonete, comida saborosa todos os dias, gás e água bandeirantes, preço especial de portaria. Na tarde desta quarta-feira, dia 28 de junho, ocorreu um atropelamento na Avenida Valmor Álvaro Toledo Russo, no bairro Parque dos Municípios 1. Segundo a condutora da motocicleta, ela seguia pela avenida e havia um caminhão estacionado no canteiro central. E de trás do caminhão saiu então uma senhora e ela não conseguiu desviar e acabou atropelando. Segundo a senhora, ela também não percebeu que a motocicleta vinha, ela não viu a moto e acabou entrando aí na frente da motocicleta. As duas caíram ao solo e tiveram ferimentos leves. As duas recusaram atendimento do SAMU ou do Corpo de Bombeiros. A polícia militar então registrou a ocorrência e liberou a motocicleta que estava com a documentação correta. Wellington MacGyver, Profissão Notícia. A polícia militar então registrou a motocicleta que estava com a documentação correta.